Boa Semana é uma música que a gente canta no sábado à noite, quando acaba o Shabbat, quando a gente faz atalá, para desejar uma boa semana. Vamos lá! Boa Semana, Boa Semana! Boa Semana, Boa Semana! Boa Semana, Boa Semana, Boa Semana, Boa Semana, Boa Semana, Boa Semana! Boa semana, boa semana, amor de Deus